Olá, Zanir. Olá, ouvintes da Ativa FM. Uma boa tarde a todos. Vários problemas estruturais detectados no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, levaram o Ministério Público Federal a enviar uma recomendação à Prefeitura e também à empresa Sosican, que é a responsável pela administração do aeroporto, pedindo o cumprimento rigoroso e imediato de todas as disposições de um convênio, um decreto e um contrato do Código Brasileiro de Aeronáutica. Esse convênio foi assinado entre o município e o governo federal, por meio da Secretaria de Aviação Civil, delegando à Prefeitura a exploração do aeroporto pelo prazo de 35 anos. Depois disso, a Prefeitura contratou a Sosican, uma empresa, para prestar os serviços de administração, operação e manutenção do aeroporto de Divinópolis. Mas, de acordo com o Ministério Público Federal, nenhum dos responsáveis está cumprindo nem com as obrigações constantes do convênio federal, nem com as previstas no contrato, tampouco com as normas da legislação brasileira sobre segurança aeroportuária. Entre as falhas apontadas estão a deficiência da inspeção de segurança da aviação civil para o acesso às aeronaves, hangares e áreas restritas do aeroporto, assim como de vigilância sobre as áreas mais sensíveis para impedir o acesso de pessoas desconhecidas e não autorizadas. Em uma vistoria realizada no aeroporto de Divinópolis entre os dias 15 e 17 de maio deste ano, a ANAC encontrou várias irregularidades, como a existência de um buraco na cerca que permitia a passagem de pessoas ou de animais de grande porte, assim como a presença de pessoas sem credenciais no pátio do estacionamento de aviões. Desde 2007, a ANAC vem realizando inspeções e cobrando providências para a solução desses e outros problemas. Em 2007, um relatório confirmou falta de controle nos pontos de acesso, falta de sistema de credenciamento de pessoas no aeroporto, presença de veículos particulares dentro das áreas restritas do aeroporto e até mesmo dentro dos hangares. Já no ano de 2011, outra vistoria feita pela ANAC encontrou exatamente as mesmas desconformidades que foram apontadas alguns anos antes. A Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis também apontou total falta de segurança nas dependências do aeroporto da cidade, como ausência de segurança privada contratada para realizar a segurança do aeroporto, que, segundo a Polícia Federal, fica vulnerável a roubos e furtos, e também a atos de vandalismo, falta de controle sobre pousos e decolagens fora do horário comercial e também finais de semana, que são coisas muito comuns no aeroporto da cidade. Inexistem também o controle sobre as pessoas que usam os serviços e também sobre as cargas eventualmente transportadas, além das várias aeronaves que estão estacionadas no aeroporto, sem qualquer tipo de controle por parte da Prefeitura, especialmente porque as pessoas que cedem esses hangares, esses estacionamentos, não informam as aeronaves que ficam no local e ainda sublocam, alugam para outras pessoas esses espaços no aeroporto. No dia 7 de maio deste ano, por exemplo, uma pessoa invadiu o aeroporto de Divinópolis depois de arrancar e roubar materiais que estavam instalados na pista para orientar pousos e decolagens durante a noite. Foi preciso decretar o fechamento noturno do aeroporto de Divinópolis até que os materiais fossem repostos pela Sossicam, que demorou mais de semanas para concluir o serviço. A recomendação feita pelo Ministério Público tem o objetivo de indicar medidas a serem adotadas, permitindo a melhoria do serviço e também prevenindo responsabilidades. O prazo para que tanto a Prefeitura quanto a Sossicam adotem todas as medidas exigidas pelo Ministério Público Federal vai até o dia 1º de dezembro deste ano. Até lá, relatórios parciais precisarão ser apresentados ao Ministério Público Federal em outubro e também em novembro, prestando contas do andamento dessas adoções, dessas medidas. Dentre as várias medidas exigidas estão também a implantação de um rígido controle de todos os pousos e decolagens ocorridos no aeroporto de Divinópolis, abrangendo voos comerciais e também a aviação em geral, cadastramento completo e atualizado das aeronaves que estão estacionadas, a implantação de barreiras de segurança e meios para vigilância dos perímetros, mantendo permanente vigilância no perímetro patrimonial e também nas áreas em volta, no entorno ali do aeroporto, e que todos os funcionários, passageiros e tripulantes das empresas aéreas e de táxis aéreos e serviços de transporte de cargas aéreas sejam submetidos, sem nenhuma exceção, à inspeção de segurança da aviação civil para acesso às aeronaves e também aos hangares e outras áreas restritas de segurança do aeroporto. O Ministério Público Federal também recomendou que a Polícia Federal em Divinópolis, a delegacia local, exerça efetivamente as suas funções de polícia aeroportuária e atue criminalmente todos aqueles que cometerem infrações penais nas dependências do aeroporto, especialmente nas áreas restritas de segurança. Procuradas, a Prefeitura de Divinópolis e a Sossicã ainda não se pronunciaram sobre o caso. É importante lembrar que, graças a essa total falta de fiscalização e total ingerência da administração do aeroporto de Divinópolis, que, em uma ocasião bastante recente e da qual todo mundo se lembra muito bem, um helicóptero carregado com mais de 400 quilos de cocaína parou para abastecer no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, em sua rota de deslocamento, só vindo a ser apreendido no Espírito Santo. A aeronave pertencia a uma empresa do então deputado estadual Gustavo Perrella, do Solidariedade, filho do senador Zezé Perrella, do PTB. É o famoso caso do Helicoca. O helicóptero foi apreendido com 400 quilos de cocaína e passou por Divinópolis, abasteceu no aeroporto da cidade e justamente pela inexistência de uma devida fiscalização conseguiu levantar voo e só foi apreendido então, tanto a aeronave quanto a carga, lá no Espírito Santo, onde lá sim existe a fiscalização adequada. Além disso, deixar um aeroporto jogado às traças como está o de Divinópolis abre precedentes não só para invasões e depredações e roubos e furtos ou qualquer outro tipo de crime menor dentro das dependências do terminal. Também pode permitir algum tipo de invasão à aeronave que pode terminar até em tragédia. Isso pode permitir, claro, uma invasão à área restrita de alguém com uma intenção de cometer algum ataque terrorista, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal estão cobertos de razão em cobrar medidas em relação à segurança do aeroporto de Divinópolis. Divinópolis. Prefeitura e a empresa responsável pela administração do aeroporto, a SOSICAM, ainda não falaram nada sobre o assunto e, claro, elas têm o dever, a obrigação de se pronunciar sobre isso. Porque essa irresponsabilidade coloca vidas, muitas vidas em risco. Um bom feriado para todos e até semana que vem.